Sei lá Do jeito que você me beija Eu penso que é pra sempre Eu gostei de quem mente Por que será que o beijo vagabundo é bem melhor? Por que será que quem não presta faz amor melhor? Quando o coração é frio A cama é quente Por quê? Por quê? Eu poderia tá de boa com os meus esquemas Mas quero você porque eu gosto é de problemas Eu poderia tá de boa com os meus esquemas Mas quero você porque eu gosto é de problemas Se não for pra dar treta minha boca nem beija Por que será que o beijo vagabundo é bem melhor? Por que será que quem não presta faz amor melhor? Quando o coração é frio Quando o coração é frio A cama é quente Por que será que o beijo vagabundo é bem melhor? Mas quero você porque eu gosto é de problemas Eu poderia tá de boa com os meus esquemas Mas quero você porque eu gosto é de problemas Se não for pra dar treta minha boca nem beija Se não for pra dar treta minha boca nem beija Se não for pra dar treta minha boca nem beija Se não for pra dar treta minha boca nem beija Se não for pra dar treta minha boca nem beija Obrigado. Obrigado. Obrigado.